O concurso público realizado pela Prefeitura de Limeira e que acontece neste domingo vem causando polêmica, e isso porque alguns inscritos alegam que tiveram seus horários e locais de prova alterados sem aviso prévio. Hoje seria o concurso público da Prefeitura de Limeira. A senhora não estava inscrita aqui na FAAL, o que aconteceu? Não, aqui na FAAL tá, né, e só que pelo site estava fazendo Anhanguera, né, de manhã e à tarde aqui, só que inverteram o horário. Então, a senhora chegou a acessar a lista pela internet, conferiu o seu horário, estava tudo certo lá na Anhanguera, só que chegou lá, não era bem assim. Isso, chegou lá, o nome meu não está lá. Ah, inverteram os horários, apanharam na parte da manhã que eu ia fazer a prova na Anhanguera e à tarde na FAAL. Só que inverteram o horário, colocaram na FAAL de manhã e ia da Anhanguera à tarde. Agora eu não sei se vai ser mesmo ou não. Quando a senhora chegou na Anhanguera de manhã, o que aconteceu? Meu nome não estava na lista e estava marcando no celular deles que ia ser aqui na FAAL. Mas na lista que a senhora tinha, estava na Anhanguera? Na parte da manhã, na Anhanguera. Eles mandaram eu vir pra cá. Aí de lá não deu tempo chegar aqui com o portão aberto, já estava fechado. Um participante que não quis se identificar, também conversou com nossa reportagem e relatou que no dia 31 de janeiro, recebeu um SMS informando que o local em que ele realizaria a prova teria sido alterado. Mais tarde, às 10 horas da noite do mesmo dia, outra mensagem foi recebida, alterando novamente o local da prova. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Limeira, mas foi informada que só será estabelecido um retorno após o término do concurso público do domingo. De Limeira, Fernando Covri, para o Rápido no Ar.